Vamos lá, meus amores, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre a aquisição da posse. Quando a gente fala de aquisição da posse, essa aquisição pode ser originária, ou seja, não há uma relação de transmissibilidade do antigo possuidor para o atual, então seriam aquelas hipóteses em que o sujeito pode tomar a coisa para si, adquirindo a posse, pela apreensão. Só que a apreensão, ela só é possível em relação a resnulhos e resderelicta, coisa que nunca teve dono ou coisa, é o gênero, coisas de ninguém, porque nunca teve dono, resnulhos, ou porque foi abandonada, a resderelicta. Então, essa é uma forma de aquisição originária da posse, pela apreensão. Diferente, lembra, resnulhos, coisa que nunca teve dono, ou resderelicta, coisa abandonada. Eu posso ir lá e pegar e adquirir a posse, tá? Lembra que o tratamento das coisas abandonadas não é o mesmo tratamento dado para as coisas que estão, o quê, gente? Perdidas. Porque no caso da coisa perdida, se eu pego, eu tenho que envidar esforços para encontrar o verdadeiro dono, tá? E aí, em contrapartida, eu vou ter direito à recompensa, ao achádego, cujo valor não pode ser inferior a 5% da coisa encontrada, tá? Então, eu tenho que envidar esforços, porque se eu simplesmente encontro uma coisa perdida e me aproprio dela, isso é apropriação indébita. Inclusive, você tem aí a tipificação criminal. Então, o código diz, olha, se você acha um cachorrinho, né? E você vai envidar esforços para encontrar o dono. Você tem gastos com ração, com veterinário. Além da minha recompensa, do achádego, eu também tenho direito a ser ressarcida dessas despesas. Então, lembra que coisa abandonada é um instituto e a coisa perdida vai dar origem aí à aplicação do artigo 1233 e seguintes, que fala sobre a descoberta, que é justamente você encontrar uma coisa perdida, tá? Então, volta aqui. Sobre a aquisição originária, é a apreensão da resnulius e da res derelicta, tá? E aqui, eu já até coloquei, ó, gente, achar coisa perdida é diferente. Então, tem até aqui um postzinho do CNJ. Não é seu? Devolva. Aquele que achar coisa alheia perdida deve restituir ao dono ou à autoridade competente, que é o artigo 1233 aqui, ó, e seguintes, tá? Então, descoberta coisa perdida, recompensa é o achádego, também conhecido como alvísceras, tá? E o achádego, a recompensa não pode ser de valor inferior a 5% da coisa encontrada. Aqui, eu coloquei também o dispositivo do Código Penal Brasileiro, que estabelece aí que você se apropriar de uma coisa, né, perdida, de uma coisa achada, é tipificado no Código Penal, tá? Muito bem. Raquel, e dentro das formas de aquisição derivada? Dentro da aquisição derivada, eu tenho a tradição, que pode ser real, simbólica, consensual, ficta, e tenho a posse, que é adquirida pela sucessão, a posse herdada, também conhecida como sucesso e possessiones. Então, como a posse é um direito, a posse tem valor econômico, tá? O que vai acontecer, gente? Se a posse tem valor econômico, então, se o sujeito falece e ele tinha uma posse, essa posse, ela é transmitida aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, esses herdeiros vão herdar a posse, vão adquirir a posse pela sucessão. Só que ela vem para os herdeiros com os mesmos caracteres com os quais ela foi adquirida, tá? Então, a posse também, como é um direito, ela também é transmitida por ocasião do princípio da Cezine, com a abertura da sucessão, com a morte do sujeito, tá? Sobre a tradição, pode voltar aqui, sucessão. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular, é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Então, olha que interessante, quando você fala de tradição, vocês se lembram que tradição é a entrega da coisa. Então, quando eu falo de aquisição derivada da posse, essa aquisição é uma aquisição bilateral. A aquisição originária também é chamada de unilateral. Lá ninguém transmite o direito para mim, eu que adquiro. Na derivada, você tem uma transmissão do antigo possuidor para o atual. E, nesse caso, ou ela é por meio da tradição. Tradição real é a entrega da própria coisa. Exemplo, a gente faz uma compra e venda, uma doação. Então, entreguei fisicamente a coisa. Isso é uma tradição real. Essa tradição também pode ser simbólica. Você não entrega o bem, mas você tem ali símbolos que vão deduzir, que vão indicar o manifesto desejo que eu tenho de transmitir a minha posse. Por exemplo, a entrega das chaves. Outra coisa, a tradição pode ser consensual, que é aquela que se aperfeiçoa com a manifestação de vontade de ambas as partes. Eu quero transmitir a posse, você quer adquirir. Então, a gente tem ali um consenso. Nesse ponto, eu quero destacar o seguinte. Dentro da tradição consensual, eu acho que eu não coloquei isso aqui, mas eu vou explicar. Não coloquei. Dentro da tradição consensual, deixa eu voltar aqui. Dentro dessa tradição consensual, que se manifesta com a manifestação de vontade recíproca das partes, eu tenho a tradício, olha lá, tradício breve, mano, que seria a passagem da posse direta para a plena. Então, aqui é separado, viu? Tradício breve, mano. Tradício breve, mano. E a tradício longa, mano. Na longa, mano, as partes manifestam a vontade de transmitir a posse e a coisa já está disponível para o sujeito. Aí a gente diz que a tradição foi consensual pela tradício longa, mano. Tradício breve, mano, é a passagem da posse direta para a posse plena, sem nenhuma mudança no cenário externo. Posse direta para a posse plena. Aqui, você vai colocar assim, o exemplo do inquilino que adquire a propriedade do bem. O exemplo do inquilino, tá? O inquilino que adquire a propriedade do bem. Eu tinha antes só a posse direta, e aí o proprietário, o locador, disse que queria vender, me deu a preferência, eu comprei. Então, lá eu estava, lá eu permaneci. Externamente falando, no cenário fático, nada mudou. Mas eu passo a ser o possuído pleno, porque agora eu tenho posse mais propriedade, tá? Então, bastou o quê? O consenso das partes. E aí, tradício breve, mano. A tradício breve, mano, é o oposto do constituto possessório. Constituto possessório é o nome que eu utilizo para designar a tradição ficta, que é uma tradição, é uma transmissão da posse por uma ficção jurídica, uma criação do direito. Então, só vem aqui comigo rapidinho. Raquel, explica esse constituto possessório. Explico. Aqui, ó, eu coloquei um esquema. O Alain, ele tinha a posse plena. Ele era possuidor, mas proprietário. E aí, ele vendeu esse bem para o Pablo, o seu grande amigo. Então, eu vendi esse bem para Pablo. A gente fez uma compra e venda, uma escritura pública de compra e venda. A gente registrou no cartório de imóveis. E nesse documento que foi registrado, tinha a cláusula constituti expressa, dizendo que a propriedade estava sendo transmitida para Pablo e que o Alain permaneceria por mais um período nesse bem, na condição de comodatário, por mais seis meses. Só então, ele entregaria o bem. Então, o Alain, ele passa de possuidor pleno para possuidor direto. E o Pablo, por uma ficção jurídica, por uma ficção jurídica, ele adquire uma posse indireta. Tá? Então, aqui, ó, por uma ficção jurídica, por uma ficção jurídica, o Pablo adquire uma posse indireta, por causa da cláusula constituti, que deve ser expressa e deve constar do instrumento registrado no cartório de imóveis. É isso. Então, o que que acontece? Se ao final dos seis meses, o Alain, ele se recusa a devolver o bem, recusa na devolução, na entrega, porque ele vendeu, né, gente? Então, se ele recusa a entregar o bem, isso é considerado um esbulho, um esbulho pacífico, porque decorre da precariedade, né? Ele é considerado um esbulho, e aí, o Pablo, com base nessa posse indireta, que é uma ficção, o Pablo, ele pode entrar com qual ação, gente? Com ação de reintegração de posse, que é uma ação possessória. Raquel, mas aí, como é que ele adquiriu posse mesmo? Porque só pode entrar com ação possessória quem tem ou quem teve posse. Ele teve, que é a posse indireta obtida pelo constituto possessório, tá? Por uma ficção jurídica. Então, ação de reintegração de posse. Agora, se essa cláusula constitute, essa cláusula constitute, gente, ela diz que o sujeito antes possuía em nome próprio e passa a possuir em nome de outro. Na verdade, eu saio, a gente costuma dizer que você pega uma moeda, eu estou sem moeda aqui, você pega uma moeda e imagina os dois lados dessa moeda. De um lado, você tem o constituto possessório, do outro, você tem a tradício breve-mano. A tradício breve-mano é a passagem da posse direta para a plena. O constituto possessório é a passagem da posse plena para a direta. E aí, o sujeito que está do outro lado adquire uma posse por ficção jurídica. É uma criação do direito. Então, essa cláusula, ela não pode ser oral, verbal, ela tem que estar expressa no instrumento negocial que foi registrado no cartório de imóveis. Se ela fosse verbal, então o Pablo jamais teria posse. Ele teria apenas o quê? Propriedade. E o que ele faria se o Alain se recusasse a devolver? Se não existisse cláusula constitute, o Pablo só teria propriedade. Então, qual é a ação que eu uso quando eu tenho a propriedade e eu nunca tive posse? Eu quero obter a posse pela primeira vez. A ação é a ação de emissão na posse. Tá? Então, volta aqui. E se a gente não tem a cláusula, ó, sem cláusula constitute, sem a cláusula constitute, sem a cláusula constitute, o que restaria aqui, ó, é com a cláusula constitute. Tá? Agora, sem a cláusula constitute, teria que ser uma ação petitória, com base na propriedade. Então, eu entraria com a emissão na posse. Com a emissão na posse. Ok? A ação de emissão na posse. Certo? Então, aqui são os caminhos. A ação de reintegração de posse é procedimento especial. Tá lá no CPC. Eu, inclusive, coloquei aqui um adicional pra vocês no material. Os principais artigos. É um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Já as ações petitórias, com a emissão na posse, seguem o denominado procedimento. Seguem o procedimento comum. Ok? Então, é uma questão de qual a via processual correta. Muito bem, gente. Aqui tá falando sobre quem pode adquirir a posse. Artigo 1205. Tá? Efeitos da posse. Os efeitos da posse, o código vai falar muito a questão do possuidor de boa-fé e o possuidor de má-fé. Então, o que eu quero ressaltar pra vocês. Os efeitos da posse, eles se dividem quanto aos frutos, quanto às benfeitorias, quanto à responsabilidade civil, no caso da coisa se perder, antes da tradição, antes da entrega, ao verdadeiro titular da posse. E também, o que diz respeito à proteção possessória. O foco principal aqui, vai ser a proteção da posse. Tá? Quanto aos frutos, o código só diz assim, se você é possuidor de boa-fé, você tem direito aos frutos percebidos, aqueles que foram colhidos. Mas você vai ter que prestar contas dos colhidos prematuramente, dos pendentes, tá? E você vai ter direito a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio. Até porque você está deixando toda uma estrutura que não existia antes. Só que o possuidor de má-fé também tem direito. Aos frutos, não. Ele tem que prestar contas de todos. Frutos percebidos, os frutos percepiendos, aqueles que por culpa do possuidor de má-fé se perderam, não foram colhidos no momento certo, tá? Então, o que acontece, gente? Você tem aí o possuidor de boa-fé, que tem toda uma proteção do ordenamento jurídico, e o possuidor de má-fé. Esse só vai ter direito a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio. Porque no final das contas, ele também está deixando toda uma estrutura pronta, e aí nenhum pé, nenhuma grande plantação, ela nasce, ela brota de um dia para a noite. Se o sujeito está deixando lá uma estrutura, um cafezal, uma plantação de milho, de soja, é porque, de alguma maneira, o possuidor também, o verdadeiro titular, não tomou as medidas necessárias para retirar a pessoa dali. Então, ela conseguiu ficar um tempo suficiente para montar aquela estrutura. E não pode agora o titular querer se dar bem, né? Ah, eu demorei aqui a entrar com a ação, mas eu vou ficar com toda essa estrutura para mim. Tá, você vai ficar, mas você vai ter que pagar as despesas de produção e custeio. Tá? Então, vem comigo aqui. Efeitos da posse quanto aos frutos. Ó, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto durar, aos frutos percebidos. Aqueles que foram colhidos, destacados da coisa principal. Os frutos pendentes, ao tempo em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio, e também devem ser restituídos os frutos colhidos por antecipação, que é o fruto verde. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Já o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber o fruto podre, que é o percepiendo, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito, todavia, às despesas da produção e custeio. Aí, eu montei uma tabelinha para vocês, tá? Colocando aqui, né, o direito às despesas de produção e custeio, o que o possuidor de boa-fé tem direito, né, o que o possuidor de má-fé tem direito, né? Então, lembra, ele responde pelos frutos que deixou de perceber por sua culpa, que é o fruto percepiendo, né, o fruto percepiendo, ok? Essa parte dos frutos, vocês certamente viram com a Roberta, no estudo dos bens, tá? Então, aqui, ó, eu só coloco para vocês o seguinte. Vamos aproveitar aqui que eu tenho uma... uma lousa aqui. Então, imagina, só para depois você não ficar perdido, né? Então, eu tenho aqui o fruto que ainda está no pé, que é o pendente. Tem aquele fruto que ficou podre porque ele não foi colhido no momento oportuno. Percepiendo. Tem também o fruto verde, né? Tem o verdinho aqui. Tem aqui também aqueles que já foram colhidos, os que foram destacados da coisa principal. Então, aqui são os percebidos, os colhidos, também chamados de percebidos. Tem aqueles que já foram colocados lá no depósito, não tem? Então, eles estão... eles são chamados frutos estantes. Estão armazenados. Só quem lembra? Dentro desses armazenados, tem aqueles que foram colhidos antes do tempo. Estão amadurecendo lá no depósito. Esses aqui, eles são colhidos por antecipação. Esses aqui, deixa eu fazer bonitinho, gente. Esses que foram colhidos, eu vou colocar aqui que eles estavam madurinhos, né? Só para vocês se lembrarem dessa classificação. Ok? Então, existem os colhidos. Ó, os que estão no pé. São os pendentes. Esses que apodreceram. Persepiendos. 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 Tá? Não foram colhidos no momento oportuno, então se perderam. Tem os estantes e tem os colhidos por antecipação. Colhidos por antecipação. E tem a estrutura que eu deixei lá, aterrarada, a estrutura do cafezal, do milharal, né? Então, eu tenho o direito a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio. Muito bem. Quanto às benfeitorias, lembra, as benfeitorias se classificam, são bens acessórios, assim como os frutos. Os frutos e as benfeitorias se submetem ao princípio da gravitação jurídica, no sentido de que o acessório acompanha o principal. Esse princípio só não vai se aplicar para as pertenças, tá? Mas em relação às benfeitorias, elas se classificam quanto à sua finalidade ou à sua essencialidade. Em necessárias, úteis e voluptuárias. Necessárias, úteis e voluptuárias. Necessárias, úteis e voluptuárias. Então, olha que interessante. Eu coloquei uma tabelinha, aqui tem vários julgados falando sobre o momento. Gente, se eu estou respondendo uma ação possessória e eu sei que eu vou ter que acabar devolvendo esse bem, o momento oportuno de eu invocar o meu direito a ser indenizada pelos frutos, pelas benfeitorias, direito de reter a coisa até ser indenizado, é o momento da contestação. Então, lá eu posso o quê? Se eu estou no meio de uma ação possessória, eu vou fazer ali o meu pedido contraposto e vou pedir. O juiz não pode conceder essa indenização de ofício. Essa matéria, inclusive, já foi tratada pelo STJ, tá? Então, o juiz, por mais que ele esteja vendo que o possuidor que estava, né, era de boa fé, de má fé, que tem direito, e isso aqui faz parte do princípio da congruência. Você que lute, você que peça essa indenização, eu não vou dar nada se eu não for provocado, tá? Então, nesse ponto, o juiz não pode ser benevolente, ele não pode ser proativo demais, tá? E o quê, gente? E querer conceder a indenização sem ela ter sido requerida. Então, o possuidor de boa fé, ele tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis e direito de levantar as voluptuárias, se isso não comprometer a coisa principal. Se o titular quiser ficar com as voluptuárias, ele vai ter que indenizar o possuidor de boa fé por elas. E aí, eu tenho o direito de reter a coisa em meu poder até ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias. E aí, eu posso escolher qual que é o valor, se é o valor da época de custo ou o valor atual, que normalmente é mais alto. Quem escolhe aqui é o possuidor de boa fé. Ele é o único que tem direito de retenção, reter a coisa até ser indenizado. E reter não significa continuar usando. É só o quê, gente? Reter a coisa. Se você retém a coisa e continua usando, aqui já há decisões em que fixou-se um aluguel. E aí, houve uma compensação de valores na ação. Por quê? Porque eu retive a coisa para ser indenizado, só que ao mesmo tempo, como eu estava usando a coisa também, eu tive que pagar aluguéis proporcionais. Então, a outra parte tinha que me indenizar e eu também tinha que pagar aluguéis. Então, aí é um caso de compensação, tá? Então, olha que interessante. O possuidor de má fé, ele só vai ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. As úteis não, não tem direito de levantar as voluptuárias e também não tem direito de reter a coisa até ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Não tem. E normalmente, quem vai escolher o valor é o reivindicante. Ele normalmente vai escolher o valor de custo da benfeitoria porque é o valor menor. Só que tem um detalhe, tanto o possuidor de boa fé como o possuidor de má fé só vão ser indenizados se ao tempo da entrega da coisa, essas benfeitorias ainda existirem. Porque às vezes você fez uma benfeitoria há mil anos atrás, essas benfeitorias nem existem mais. Então, elas devem existir quando da entrega da coisa, quando da tradição, tá? Volta aqui comigo. Fiz aqui a tabelinha, tá? Então, falando sobre o possuidor de boa fé e o possuidor de má fé, tá? A questão do direito de retenção, que só existe em relação ao possuidor de boa fé, os valores da indenização, tá? E aí, lembra, aqui eu coloquei alguns julgados, né? Benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Quanto à sua essencialidade ou quanto à sua finalidade, tá? E aqui, olha que interessante, as benfeitorias, elas compensam-se com os danos e só obrigam a ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem, né? Ao tempo da restituição da coisa, elas ainda existem. Porque senão não tem sentido aqui de você ter uma indenização, tá? Nesse sentido, vários julgados para vocês lerem, ó, 2020, 2021, tá? Falando aí sobre essa parte de indenização, tá? Depois, aqui, ó, direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na contestação, falando sobre o momento oportuno, né? Depois, o que mais? Outro julgado de 2021 também, tá? Vocês vão ler isso depois. Benfeitorias e o contrato de locação. Lembra, gente, contrato de locação, você só vai aplicar o Código Civil em caráter subsidiário. Porque quando eu tô falando de locação, eu tenho uma legislação específica, que é a lei do inquilinato. Isso aí vocês devem ter estudado dentro de contratos, tá? Então, a lei 8245 de 91. Então, Raquel, como é que fica essa questão das benfeitorias? Gente, o inquilino, em tese, ele é um possuidor, tá? Ele tem a posse direta e a posse dele é justa, ele é de boa fé. Só que aqui, ele só vai fazer benfeitorias se ele tiver anuência do locador. Eu tenho que ter anuência. Agora, imagina que eu me deparei com uma situação urgente. Era pra fazer uma benfeitoria necessária, porque ela envolve a manutenção, a conservação da coisa. Não deu tempo de pedir autorização do locador e eu fiz. Então, nesse caso, as benfeitorias necessárias, mesmo que você não tenha autorização, como elas dizem respeito à manutenção e conservação da coisa, você vai ser indenizado. Agora, as outras, você tem que pedir autorização. Só que o contrato, ele pode prever uma cláusula de não indenizar e essa cláusula diz o seguinte, que você renuncia previamente à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção. Essa cláusula, ela é válida, tá? Porque lembra que, em regra, nas relações de inquilinato, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Há uma discussão dizendo que se essa cláusula, ela está escrita num contrato de adesão, aí ela poderia ser questionada, tá? Mas, vem comigo, olha o que eu coloquei. Súmula 335 do STJ, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção. Então, aqui, ó, ela é uma cláusula de irresponsabilidade ou uma cláusula de não indenizar, que é tida como válida. Cláusula de não indenizar, tá? E aí, olha que interessante, o artigo 400, o enunciado, desculpa, 433 da 5ª jornada diz que a cláusula de renúncia antecipada ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias é nula em contrato de locação de imóvel urbano feito nos moldes do contrato de adesão. Então, perceba, essa cláusula em que eu renuncio antecipadamente ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias, essa cláusula é nula quando inserida em contratos de adesão. Aqueles contratos que já vêm pronto, tipo formulário. Então, tem essa ressalva aqui, tá? Mas, em regra, nos contratos de locação, eu posso, sim, renunciar à indenização pelas benfeitorias, todas elas, e ao direito de retenção. É o que a gente chama de cláusula de não indenizar, tá? Aqui eu fiz umas comparações entre essa súmula e o que diz também o Código Civil, tá? Sobre os contratos de adesão. Essa súmulazinha aqui, danada, para cair também em prova, tá? Depois, coloquei mais alguns julgados falando sobre benfeitorias, tá? E aí, gente, a gente entra no tópico da responsabilidade civil. O que acontece se a coisa se perder antes de eu devolver para o verdadeiro titular? Então, de que tipo é a responsabilidade civil do possuidor de boa-fé e do possuidor de má-fé? A responsabilidade do possuidor de boa-fé, ele responde pela perda ou deterioração da coisa a que ele der causa. Ou seja, a responsabilidade do possuidor de boa-fé é subjetiva. A pessoa que está reivindicando o bem vai ter que provar que ele agiu com culpa ou dolo. Beleza? Volta aqui comigo. O possuidor de boa-fé responde pela perda ou deterioração da coisa a que, o que, gente? Ele não responde, não responde pela perda ou deterioração da coisa a que ele não der causa. Então, se eu não dei causa, isso aqui é um exemplo de responsabilidade civil subjetiva. O reivindicante vai ter que provar que o sujeito agiu com culpa ou dolo. Agora, há uma certa divergência na doutrina quanto ao possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé responde pela perda ou pela deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado estando ela na posse do reivindicante. Aqui, você vai encontrar alguns autores que dizem que a responsabilidade civil do possuidor de má-fé, ela é uma responsabilidade civil subjetiva, com culpa presumida, com culpa presumida, como era no código de 16. Uma corrente, hoje, entendo eu, majoritária, diz que a responsabilidade civil passou a ser objetiva. Ou seja, ele vai responder independentemente de culpa ou dolo, e aí ele só não responde se ele provar que de igual modo se teriam dado a perda ou deterioração estando ela na posse do reivindicante. E existe o professor Carlos Elias, que defende que se trata de uma responsabilidade civil objetiva pelo risco integral, que eu não concordo, particularmente, porque risco integral são hipóteses muito específicas. Gente, quando a gente for estudar responsabilidade civil, a responsabilidade civil objetiva, ou ela é objetiva porque a lei manda, ou porque o sujeito, a atividade normalmente desenvolvida por eles, põe os demais a uma situação de risco, que é a famosa teoria do risco. O risco integral, ele existe, por exemplo, em situações que envolvem danos ambientais, danos nucleares, ou até mesmo crimes de guerra e terrorismo. Então, entendo eu que pode até ser que a responsabilidade do possuidor de má-fé seja objetiva, porque ele vai responder mesmo em se tratando de situações acidentais. Mas risco integral, eu particularmente não defendo essa corrente, tá? Eu particularmente sou tendenciosa para a primeira. Eu entendo que já existe uma presunção de culpa sobre o possuidor de má-fé, mas que ele pode afastar, se ele provar que a coisa teria se perdido, mesmo estando com um verdadeiro titular. Então, por exemplo, gente, se eu tomo a posse de um cavalo indevidamente, e eu levo esse cavalo para uma região em que tem um tsunami, um rompimento de barragem, e se perdem todos os animais, eu não tenho como provar que a coisa também teria se perdido estando com o dono. Porque lá no lugar onde o dono estava, não teve nenhum acidente, nenhuma tragédia ambiental. Então, eu vou ter que responder. Mas se eu levo o cavalo para outro local, e aí eu demonstro que o cavalo morreu de uma causa genética, um derrame, e ele teria esse derrame em qualquer lugar, então, perceba, fica um ônus mais pesado para o possuidor de má-fé. Mas eu particularmente, eu sei que eu sou voto vencido, mas eu defendo que é uma responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. Ele tem a chance de afastar essa culpa, que já é presumida. Mas hoje você vai encontrar a orientação, por exemplo, do Flávio Tartucci, do Nelson Rosenwald, do Cristiano, defendendo que a responsabilidade seja objetiva. Pelo risco integral, até o presente momento, eu só vi o professor Carlos Elias e o João Costa Neto falando sobre esse assunto. Entendo eu que risco integral, não, não, não. Volta. Então, olha lá, a gente faz considerações maiores sobre a responsabilidade civil, gente, na aula específica, tá bom? Quanto à proteção possessória, o que eu tenho a dizer? Ou você protege a sua posse imediatamente, usando, fazendo justiça com as próprias mãos, se valendo da autotutela, ou seja, desforço imediato ou legítima defesa da posse. Aqui, o desforço imediato para afastar o esbulho. Para afastar o esbulho. E a legítima defesa da posse, para afastar a turbação. Um, ok? Aqui a reação tem que ser imediata e proporcional, sob pena do excesso ser punido. Ou eu vou me valer das ações possessórias típicas, ou interditos possessórios. Tá? Aqui, ó, eu coloquei, para cada tipo de agressão à posse, você tem uma ação cabível, uma ação possessória. Então, por exemplo, no caso de ameaça de esbulho ou turbação, o sujeito tem um justo receio atual ou iminente de sofrer um esbulho ou turbação, é um justo receio objetivamente apurável, então ele vai se valer de uma medida preventiva. Tá? Aqui é uma tutela inibitória, que é a ação de interdito proibitório. É a única de natureza o quê? Preventiva. É uma tutela inibitória. Então, eu tenho aqui, ela é preventiva, tutela inibitória, também conhecida como preventiva. Agora, quando você sofre a agressão à posse, se você está sendo turbado, você vai entrar com a ação de manutenção de posse, até porque você ainda não perdeu a posse. Se você está sendo, se você foi esbulhado, que é a perda da posse, então você vai entrar com a ação de reintegração de posse. Aqui, lembra que eu falei para vocês, as ações possessórias, elas são previstas no CPC, trata-se de um procedimento especial de origem são contenciosa. Se você ajuiza a ação de reintegração ou de manutenção, até um ano e um dia, a contar do esbulho ou turbação, você vai ter um procedimento sumário, mais célere, com a possibilidade maior de conseguir uma liminar, e conseguir imediatamente o mandado de manutenção ou o mandado de reintegração de posse. Se você deixa para a juiz a ação, depois de um ano e um dia, a contar do esbulho ou da turbação, aí ela é uma ação possessória, mas ela passa a seguir o procedimento comum. Então, se você quer uma liminar, você tem que fundamentar com base nas tutelas provisórias, são outros requisitos. E aí, a ação possessória é dúplice. Se o réu quiser formular o pedido de proteção possessória para ele, pedir indenização, por exemplo, ele faz isso por meio do pedido contraposto. E aí, a ação possessória passa a ser dúplice. Eu posso ter acumulação de pedidos. Além da proteção possessória, pedir a questão de multas, indenizações. O que mais? Falamos sobre essa parte de procedimento, e lembrar que a ação possessória é diferente de ação petitória. Eu vou acabar falando sobre isso de novo na nossa aula 2, que a gente começa a falar dos direitos reais e começa a falar, obviamente, da propriedade. Porque nas ações petitórias, você discute o fundamento da petitória é a propriedade ou outro direito real que você tem. Então, lá, por exemplo, é o caso da ação reivindicatória, que é a base, né, é como você exercita o seu direito de sequela, lembra que a gente falou sobre a ação de emissão na posse, que é para o sujeito que tem propriedade, mas ele nunca teve posse, mas ele tem que provar que ele é proprietário, tá? E aí, a gente tem um julgado um tanto quanto diferente aqui do STJ que eu coloquei para vocês, em que o STJ, gente, ele permitiu que uma pessoa entrasse com a ação de emissão na posse, que é aquela do proprietário, que nunca teve posse. Só que para um sujeito que não tinha propriedade ainda, ele só tinha nas mãos dele uma promessa de compra e venda, que nem estava registrada. Só que aí o que, gente? Num caso concreto, vocês vão ler depois do julgado, o STJ permitiu, o que é realmente ruim, principalmente num país em que as pessoas não fazem o registro. Elas insistem em fazer só a procuração, a escritura pública de compra e venda, e isso prejudica a segurança das transações, né? E lembrar que dentro da ação possessória, você tem que discutir quem tem a melhor posse, tá? Aqui, gente, o código diz que nada impede que o juiz dê a proteção possessória, a ideia central é que eu não vou discutir no meio da possessória a propriedade, porque cada um no seu quadrado. Ação possessória discute quem tem a melhor posse. Ação petitória, você pode até discutir posse com base na propriedade, né? Porque lá você está falando de direitos reais, tá? Diferente da ação possessória. Só que eu acho interessante, tá? Pode vir aqui, eu coloquei, ó, existem as ações possessórias típicas, que são essas que eu tratei na nossa tabelinha, e existem outras ações que também tem natureza possessória, como a ação de despejo, mas toda vez, eu só vou usar essa ação quando a minha relação jurídica base for de locação. A própria ação de busca e apreensão, ela é uma ação possessória, só que prevista naqueles casos de alienação fiduciária em garantia de bem móvel, que eu vou tratar disso aqui quando a gente for falar de propriedade fiduciária, tá? Embargo de terceiro pode ser utilizado pelo senhor da coisa, que é o dono, ou pelo possuidor, então tem uma naturezazinha aí híbrida, né? É um misto de ação possessória e petitória, tá? No mais, eu coloquei vários julgados para vocês aqui, principalmente envolvendo, gente, tá? A busca e apreensão, tá? E lembra, aqui, ó, eu quero só voltar nesse ponto para poder fazer uma última observação para vocês. Olha o que está escrito aqui, não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, ou seja, não se admite no Brasil a exceptio domini ou exceptio proprietates. Então, essa exceptio proprietates, ela está vedada, a exceptio domini, em tese, gente, isso aqui, ó, é confirmado, o 1210, parágrafo segundo, é ratificado por esse artigo aqui do CPC. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Esse aqui, ó, na pendência de uma ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor uma ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de outra pessoa. Então, ó, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. São dois artigos que dialogam. Então, em outras palavras, a minha opinião é a seguinte, gente, cada um no seu quadrado. Se eu estou no meio de uma ação possessória, eu vou discutir quem tem a melhor posse e pronto. Eu nem quero saber quem tem a propriedade. Mas existem três correntes. Uma que, ela é ortodoxa, ela diz, no meio da ação possessória, ninguém discute propriedade e nem outro direito real. É só posse. Quem tem a melhor posse? A segunda corrente diz, se ambas as partes estão discutindo a posse com base na propriedade, o juiz poderia analisar a propriedade, sim, só que na fundamentação, não no dispositivo. E aí, a gente teria a incidência da súmula, salvo engano, a gente acha que é a 487 do Supremo, que ela diz isso. Se as partes estão discutindo a posse com base na propriedade, o juiz pode enfrentar isso. Só que o quê? Ambas as partes estariam discutindo a posse com base na propriedade. Então, o juiz poderia analisar isso, só que na fundamentação e não no dispositivo. Ali você teria coisa julgada só da parte da posse e não da propriedade. E tem uma terceira corrente que diz o quê, gente? Que você pode discutir propriedade à vontade. O juiz pode se manifestar que, na verdade, essa corrente, para mim, é a mais insegura e ela vai de encontro a esses artigos. O professor Carlos Elias entende que o STJ é tendencioso na segunda corrente. Ou seja, a ação possessória é realmente para discutir posse, mas se ambas as partes estão alegando propriedade, não custa o juiz analisar a propriedade, embora o proprietário possa sair perdedor da ação possessória, gente. Mas nada impede que você discuta a propriedade entre os seus fundamentos na sua causa de pedir e o juiz fale sobre o tema na fundamentação e não no dispositivo. Não havendo coisa julgada em relação à propriedade, mas apenas e tão somente em relação à posse, à parte do dispositivo da sentença. Certo? Na minha opinião, gente, eu fico com a primeira corrente, eu sei que ela é muito radical, mas eu entendo o seguinte, juízo, a partir do Código Civil de 2002, há uma diferença gritante entre juízo possessório e juízo petitório. Se você perdeu a posse de um bem que era seu, já tem um certo tempo e você já sabe que você não vai ter como provar a melhor posse sua, entra com a reivindicatória, porque lá você vai mostrar o título que você é dono e você vai entrar com a reivindicatória. O invasor, a pessoa que invadiu, ela não tem título, só você tem, então você vai ganhar. E conforme for o caso, ainda peço uma tutela de evidência, se o seu direito é evidente, é documentado. Então, o que acontece? Quando a pessoa compra um bem no leilão, na asta pública, lá naquele leilão da caixa, ela sabe que ela está comprando um apartamento, por exemplo, com um morador dentro, que era o antigo adquirente que não conseguiu pagar o financiamento. Então, inclusive, ela compra por um preço mais baixo do que do mercado. Então, ela já vai entrar com a ação de emissão na posse. Por quê? Porque ela tem propriedade, ela arrematou bem, mas ela nunca teve posse. O normal é que, nesse tipo de ação de emissão na posse, eu peço uma tutela de evidência. Vou pedir uma tutela de evidência, porque, gente, tá aqui, ó, a prova documental, não precisa me fazer esperar até a sentença para eu ter o bem e o meu poder. Não é justo isso. Então, seu direito é evidente, eu vou te dar uma eliminar inaudita altera a paz. Então, percebam, eu entendo, gente, que é um contrassenso. Tem algum julgado do STJ que ele diz assim, olha, não é errado completamente você discutir propriedade na possessória. Pode ser um dos seus argumentos. então, pode ser que você, enquanto proprietário, venha a perder na possessória, tá? Mas o que? Você não perde na petitória, porque lá você tem título, coisa que a outra parte não tem, tá? Mas eu entendo que por esses dois artigos que a gente leu, o 1210, lá no parágrafo, e o 557, a lei está dizendo assim, gente, uma coisa é posse, outra coisa é propriedade, outro direito real. Você tem caminhos processuais diferentes, então, para que fazer essa mistura? Só que a jurisprudência do STJ tem feito essa mistura e, de fato, eu concordo que eles têm permitido a discussão de propriedade no meio de ação possessória. Ainda, desculpa, que seja na fundamentação e não no dispositivo, tá? Então, assim, na prática, os advogados vão continuar alegando, né, vocês, enquanto futuros julgadores, vão decidir a corrente, enquanto não se forma precedente obrigatório sobre o tema, mas eu, particularmente, entendo que é uma incongruência do sistema. Porque, gente, se é possessória, discute posse. Se você quer discutir outro direito que não seja posse, né, ou a posse com base na propriedade, no direito real, vai para as ações petitórias, porque são caminhos processuais diferentes, né, mas, como eu disse, a gente tem essas três correntes, uma que não permite de jeito nenhum, uma que permite tudo e uma que diz, olha, você pode até alegar a propriedade, embora isso não vá assegurar o ganho de causa na possessória, mas lembrando que o juiz se manifesta sobre a propriedade ou outro direito real na possessória, apenas na fundamentação, e não no dispositivo da sentença, que é a parte que faz coisa julgada, certo? Então, tem esses três posicionamentos, tá? Essa parte, gente, entendo eu que ela ainda está muito, está muito confusa na jurisprudência, muito misturada, né, e aí a gente tem que ir acompanhando os precedentes que vão se formando, acompanhando os informativos para a gente saber, de fato, qual vai ser a corrente aí adotada pelo Tribunal Superior, certo? Então, deixei para vocês uma série de julgados e algumas questões para vocês, o que, gente? Mandarem ver e fazer aí o teste de conhecimento, tá? Espero vocês na nossa aula de número dois, a gente vai começar o estudo dos direitos reais, e aí, gente, segura, aperta os cintos, porque aí vai ter bastante chão para a gente andar, tá? Direitos reais, a gente, não é perder tempo, mas a gente fica um bom tempo aí de aula falando sobre os direitos reais, porque eles são numerosos, tá bom? Beijo grande, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima.